o salve pessoal belezinha ppgg na área com diário do rio arts a gente vai fazer conquista aqui é eu estou no perfil do rafael né eu clicar no pé aqui então no vídeo passado a gente fez 10 pulos né a questão de a conquista de pular 10 vezes em uma ida digamos né então para isso você veio aqui no end no endless que é o sem fim beleza esse aqui é a fase a gente vai usar lá no final cliquei no play sem querer aqui tem acho que uma umas duas ou três conquistas para ser feito aqui e aí vai depender do seu dedo essas conquistas né não vai depender de eu ensinar vocês mas aí quando a gente chegar na época eu vou explicar conquista de hoje vamos lá é deixa eu só sapiar uma coisa aqui tem uma conquista que é de quebrar janelas eu acho que ela não fica ó quebra 25 janelas beleza a gente já deve ter feito aí quase metade mas a gente vai pegar conquista de hoje que é jogar a fase 2 beleza qualquer obo da fase 2 ela tem um boss no final e eu vou fazer o mais rápido que eu puder ok vamos lá ou você igual falei você pode pular alguns obstáculos é usando orquebron janela se der para se não não tiver nenhum obstáculo em cima você pode pular obstáculos amarelos usando y agora fiz agora e essa mesa também daria para pular usando o y e aí e lá vai ter mais essa fase essa fase é uma fase não sei se boa para janela a gente vai ter que ficar repetindo muito ela ó 3 janelinhas rapidinho até com 1 minuto com 1 minuto então ai caramba e com 1 minuto a gente já quebrou 3 janelas de repente tá vendo não dá para passar todas e de repente é uma fase boa para gente tá ver só precisa fazer isso oito vezes na verdade e na verdade a gente não vai precisar fazer oito porque e já diminuímos né e já quebramos algumas janelas ó menos uma eu vou ficar aqui ó ia ficar aqui mais ligado aqui para não morrer tanto o apê não tá com medo por cima aqui ok Eu também não sei se isso aqui é considerado janela. Eu acho que não. É considerado porta mesmo. Ai! Caramba! Aqui acho que dá pra usar o Y. Sem precisar se preocupar. Vamos lá. As fases tem em torno aí de 5 a 10 minutos. Vários checkpoints, né? Essa já não daria pra usar o Y. Vamos correr, vamos correr, correr, correr. Mais um checkpoint ali. Tem checkpoint toda hora. Eu acho que aquela conquista do pular lá. Daria pra fazer aqui nessa fase. Mas tem um porém. A nossa intenção é usar o rewards, né? Otimizar aí as conquistas para o rewards. Então. Iria atrapalhar ou desperdiçar uma conquista se a gente fizesse no meio da fase, né? Se você for com paciência, sem querer... Ai! Atropelar muito. Você vai conseguir passar. Não! Esbarrei no Y aqui. Foi no reflexo. Você vai conseguir passar de boa. Sem muito desespero. Mais um checkpoint. Eu fico bem feliz quando aparece um checkpoint. Porque morrer nesse jogo aqui é qualquer besteirinha. Você morre. Ai! Tem que realmente, algumas vezes, ser bem rápido no reflexo. E acertar aí o botão que você vai ter que apertar para desviar. Eu tô apertando tudo o Y aqui de preguiça, tá? Não precisa. Você pode usar o A, o X normal. Esse aqui não tem jeito, né? Ai! Quase. Ali ele não passa, tá? Se você não pular, ele... Ó, passamos, tá? Porém, vai ter tipo uma fase bônus. Uma luta contra o boss aqui. Então, você vai ter que dar next. O que que é? Não tinha outra? Não tinha outra. Pedisse? Pouco? Não. É só uma cara de rosto. Não é só, não. A gente usa aquela cuarta. A gente dá o rosto, a boca. É só trocar. Agora você passou a bunda, né? É só trocar. Ah, não viaja. Segunda fase é tipo uma fase bônus. Só que ela faz parte da primeira fase. Então, aí... A gente vai ter que passar. Tem essa visão de frente que é um pouco estranha. Depois, ela lateraliza de novo. Vai ter... Nó! Mano, corrigi no último segundo aqui. Ela é bem curtinha, ó. Ai, caralho. Imagina isso aqui no insano, né? Na dificuldade insana. Aí, passamos. Vai vir pra conquistinha. Que conquistinha. Agora sim, completou... A fase nível 2. Beleza? Então... Vamos para o meio menu. E... Para o... A Memor Blue. Vamos aqui no A Memor Blue. Deixa eu ver de onde ele vai jogar a gente. É provavelmente bem no comecinho de novo, né? Mas, como eu já repeti anteriormente... É... A gente não tem o que fazer. Ele não tem um save no meio do capítulo. Pelo menos eu não notei isso até agora. É... Então, toda vez que a gente pegar uma conquista... A gente vai ter que começar... O capítulo de novo. Não tem problema não, porque é rapidão mesmo. Aqui a gente vai... Interagir com as... Águas-vivas. Para ele tocar uma música. Tocando a música, ele já... Vai passar... Para a próxima área. Aí, viu? Também pode ser qualquer água-viva. Fica tranquilo. Não dá para adiantar. Não passa. A gente tem que assistir. Os capítulos são pequenos, pelo menos, né? Então, quando a gente tiver que repetir... A gente vai voltar apenas alguns poucos minutos. Ó, em um minuto a gente já fez essa primeira etapa aqui. Se eu não estou enganado, agora ela já vai para a ponte. Que foi onde a gente pegou a conquista... No vídeo anterior. Jogando as madeiras na água, né? Tem que jogar rapidamente para poder pipocar a conquista. Agora a gente vai só formar a ponte... E atravessar. Tá aí. Vamos lá agora. Para colocar a madeira, é só segurar. Não soltar, né? Se você fizer assim, soltar... A madeira vai cair. Ele vai dar respawn lá em cima, não tem problema. É só não soltar o A. E a gente segura para baixo aqui. E ela vai... Ter colocada. Você não precisa nem mirar, nem nada. É só segurar para baixo e já é. Falta mais uma. Pronto. Aqui, isso aqui vem sozinho. A gente está olhando ali e tal. Ele vem sozinho? Não vem sozinho não. A gente vai ter que puxar para baixo. Tá aí. Puxamos para baixo. É, vai atravessar. Cutscene, né? Tem uma interação aqui, eu acho. Ela está dizendo que quer ir pegar o barco. E o cara está mostrando ali o que eu acho que é o preço. E aí... E aí... A gente... Deu o dinheiro. Deu o dinheiro. Eu acho que eu... Eu cliquei não, eu empurrei o analógico aqui. Pegamos a passagem aí do barco. Eu vou torcer para que depois desse barco aqui já seja o final desse capítulo. Tem uma conquista bem agora, ó. Estamos com três minutos. Então a gente já vai pegar uma conquista bem agora. Nós vamos dar uma de piloto aqui, eu acho. Tá. Vamos interagir com o painel aqui. Então vamos pegar a chave. E... Dar a partida. Quer dizer, ligar, né? Dar a partida não. Você vai pegar aqui o som aqui. Vou ir na frente aqui para dar uma conquista, tá? Se você não fizer isso aqui... Não faz parte da história, então se você não fizer isso aqui... Não vai dar... Essa conquista. É uma conquista perdível. Tá, Rafa. Tudo irritável. Tudo irritável. Vocês estão lá sob a responsabilidade dele. Canto de sereia. E agora a gente pode acelerar. Nesse vídeo você vai conhecer todos os detalhes da cadeira Newstance. O Domingos pegou uma porrada. E acelerar. Tá, mano. Tá forte, vai. O Domingos é velho. 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 Eu não sei se aqui é o fim do capítulo. Tem uma conquista daqui a um minuto. Então a gente vai rejogar no próximo vídeo, tá bom? Vamos para o Telling Lies. Bom, vamos lá. Último dia de Telling Lies. Eu vou abrir a lista aqui para mim. Vamos ver aqui onde a gente parou no último vídeo. O jogo volta exatamente de onde a gente parou. E o que a gente está buscando aqui agora? Terminar o jogo. Para terminar o jogo a gente tem que encriptar ali todas as palavras, ok? Então, chegando em Melissa, o jogo chegou em 5 horas da manhã. E aí com isso, deu a conquista no vídeo passado. Agora a gente vai terminando de ver os vídeos para passar o tempo. A próxima conquista é em 5h52. E o objetivo é encriptar todas as palavras. Então, agora é Michelle e depois é Mike. Vamos lá, vamos fazer o mais rápido possível. Se você não conseguir fazer acompanhando aí... É... How are you, Michelle? Michelle. Se você não conseguir fazer acompanhando aí, pausa o vídeo, beleza? Mike. Aqui está todas já, mano. Deixa eu ver se vai passar o tempo. Eu não tinha pesquisado Mike ainda, né? Eu estou pesquisando na ordem. Mas os vídeos de Mike já estavam todos... Lidos. Bom, tá bom. Não tem problema. Mission e MoMA. Mission. Mission. Vídeo aqui. Ok. Eu vou... Realmente eu vou pular. Eu não vou ficar vendo... Vídeo que eu já vi, não. Reta final. Oh, eu já vi todos, ó. MoMA. Organizing Group. Organizing. É... É... Lê está grande, tá? Bom, eu estou colocando de volta no guia, então. Organizing Group. Ó, tem mais uma. Beleza. É... Papa. Depois é Raul. Depois é Peter. É isso? Poe. É Poe. Papa. Agora é... Poe. Que é Pa-u, né? Pa-u. Ó, Poe. Ó, o Poe tem bastante. Tá. É... Peter, né? Já vi todos do Peter também. Pipeline. Pipeline. Depois é Pupi. Pupi. Opa, tem mais dois aqui. Pupi. Pupi. 5 e 40 já. Pupi. 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 Opa. Pupi. e o o que vocês pegou aí no vídeo não pode usar vaso por uma semana é o regnante o regnante opa tem que ir o regnante os perem os perem e com n e tem mais um aqui Prospera, enfim. Depois é Ali. Depois é Real Name. Ali. Não tem nenhuma. Real. Name. Mais um vídeo. Record. Record. Vamos. Opa. Sério, mano. Vamos utilizar aí. Opa, mais um aqui de cara. Cara. Tá bom. Tem mais uma. Ok. Ahm. You're done. Depois é Secret. You're done. Todos os vídeos assistidos. Depois é Secret. Secret tem bastante. Beleza. Depois é She's Mine. She. She's. Mine. Não. She's. My. Droga. She's. My. She's. My. She's. She's. She. Sobites. Teoricamente. A gente já assistiu. Né? Tá buscando palavras. Dentro dos vídeos. Shit. Vamos ver o que a menininha vai falar. Ah. O que foi? Não sei. Oh shit. Ó. Tem bastante vídeo. Ok. 51. Tá bom. Tem bastante vídeo ainda, mano. Ô. Bastante palavra ainda. Vamos lá. Próxima palavra é Simon. Eu não sei se pode passar. Sinceramente. Olha lá. 5.52. E agora? Shot. A próxima palavra é shot. Eu não sei se... Talvez a gente já terminou tudo. Smith. Smith. Ó. Tem mais vídeo, mano. Vamos ver. Vamos ver. Snow White. Snow... 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 White... Já vimos todos. Spell. Opa. Tem mais um aqui. Mais um que... Passou até do horário, hein. Opa. Passou do horário, mano. E agora? Será que pode ir? Ahn... Star Steven. Steven. Tênis terrorista. Tênis terrorista. o terrorista tem que palavra pronta 55 já velho valentine eu vou mudar aqui só o final pra facilitar pra nós water, water is life water mais um e não sei se essa palavra conta o if deixa eu ver se é isso, peraí é o if só ou é o if no final deixa eu ver aqui chutei que era o if tem o último vídeo aqui, beleza, pronto bom, feito isso tomara que esteja tudo certo a gente já pesquisou todas as palavras então a gente vai o que vai fazer aqui, eu acho que não precisa fazer isso aqui é só mandar ecriptar procede eu espero que tenha dado certo sinceramente aqui o meu resultado tá um pouco diferente do guia, né no guia dava 135,64 o meu tava 131,64 e aí agora eu não tenho o que fazer, agora tem que esperar, né faltaram 4 vídeos aí pra pra dar o 135 precisamos de todas as palavras, pelo menos eu acho que eu precisei de todas as palavras, né fui uma por uma e achei que eu precisei de todas as palavras, eu acho que foi todas, né mano secure o pilot fazendo aí isso a gente vai dando uma olhadinha aqui o ruim é saber agora, né qual que a gente não digitou eu espero que a gente tenha digitado todas e acho que quando eu terminar de encriptar aqui o jogo acaba se deu tudo certo ele vai dar uma conquista de encriptar todas as palavras é uma conquista secreta e depois isso vai dar a conquista do final do jogo e a gente vai fechar com 1000g eu tô retorcendo muito porque no guia tá com 135 vídeos, né então realmente eu não sei se não der é... tem que refazer tudo então eu espero que dê certo eu não me recordo de ter deixado nenhuma nenhuma palavra para trás olha lá o pilot completo o que ela tá fazendo? tá estragando o computador? com certeza não vai dar pra voltar ela estragou o computador, mano com certeza não vai dar pra ajudar Preocupado Pensativo Telen Lies, ó, o jogo acabou Uma das conquistas É alguma coisa de roof, né Então, tipo Ela subiu aqui No final aqui do telhado Isso já vai dar direito a uma conquista Apreensivo É, agora Ó Pelo jeito não deu, né Será que tem que esperar? Eu nunca assisti o vídeo que a David fez E eu não assisti a pesquisa Eu gosto de ver com que a bomba ele errou no passado e no presente É, agora eu acho que tem que esperar É, agora eu vou ter um tempo para me descobrir como uma relação verdadeira funciona Mas, na mesma hora, eu continuo ocupado Eu faço um nome para mim como um jornalista para a presa de Detroit Free Press Quando eu sou 37 Eu vou voltar com uma professora de escola Nenhum Jaden Que foi nascido no mesmo dia como eu A estoura nunca parou de ser especial Mãe está certa Eu sou bastante especial E quando eu tornei 18 Minha irmã vai tentar me contar sobre o meu pai E eu vou parar ela Shush, irmã Eu vou dizer Eu estou feliz Ele vai falar o final de cada um Tá, peraí Head out on the roof, né? Que foi a... Agora está com 168 vídeos ali E agora? Ficou faltando uma conquista Jogue mais Para desbloquear isso Ixi Como assim? Ahn... Tá, eu vou ver aqui O que aconteceu E retorno Para falar com vocês Ok, estamos de volta Vou deixar a lista das palavras Para pesquisar aí na descrição Tá, tá? É uma lista enorme Eu deixei duas palavras para trás Miller Você pode inclusive Ficar tudo ativado aqui Então eu deixei aqui ativado só os show searches, né? E vim no History Key E vi no History Key Conferi as palavras que eu pesquisei Então faltou aí Vou entrar no final aqui, ó Eu não tinha pesquisado Billy Voo E Miller Então tinha um vídeo Em cada uma Pesquisei Vou aqui Novamente proceder E volto com vocês no final Aí Foi Então era isso Era isso Era isso que estava faltando Beleza As duas palavras aí Tamo junto Então se você quiser de repente guardar essa conquista aí Para fazer depois Deixe Algumas palavras aí Pesquisar E pesquise Mais tarde No amanhã No dia seguinte e tal Para o Gui aqui Nosso Diário do Rewards É A gente usou hoje mesmo Não tem problema E já vou buscar aí Substituir Um jogo Para estar colocando no lugar De Terlin Lies Amanhã Ok? Obrigado e bem na presença Tamo junto Até o próximo vídeo Do Diário do Rewards Um abraço Fui